A sua espera chegou ao fim, agora com vocês, Palio Abusado, Palio Abusado, volume 1. Vocês vão apreciar o que é qualidade na batida certa. Palio Abusado, então me encosta aí do lado, e vocês vão sentir a pressão do Palio Abusado. Palio Abusado, as melhores você ouve aqui. Palio Abusado, volume 1. É o movimento, é a passione, é a fusione tra dois corpos, tra música e rumore que te move. É o movimento, é a fusione tra dois corpos, tra música e rumore que te move. Palio Abusado, vem, 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 vem. Fazendo o jogo del amor, é o jogo del amor. Palio Abusado, as melhores você ouve aqui. É o movimento É o movimento É o movimento É o movimento Adesso è presto, è tempo di sognare Questo è un gioco non convenzionale Paglio abusato Possiamo cominciare Ai migliori E il gioco E il gioco Você ouvi aqui É o movimento É la passione É la fusione tra due corpi Tra musica e rumore che ti muove Facendo il gioco dell'amore Amore É o movimento É la passione É la fusione tra due corpi Tra musica e rumore che ti muove Você está ouvindo Paglio abusato B.J. Renegato Amore The best É o movimento É o movimento É o movimento É o movimento I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But the stones I pull Paglio abusato 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 I've been all around the world Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight 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 So, we are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul I've been all around the globe I've been all around the globe Tchau, tchau. Palio Abusado, as melhores você ouve aqui. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 Palio Abusado 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 I can probably say If you tell me what I'm not supposed to do I'll forget you Nothing's gonna change my life, my love to you I won't catch ya Rhythm's gonna shuffle but it doesn't care Yeah, I'm the standard girl Show me what you gotta think it's better, girl You're a sucker Right here, right now, I want to prove you Right here, right now, I want to prove you I can probably say I don't know what to do I don't know what to do I don't know what to do I can probably say I don't know what to do I don't know what to do I don't know what to do Você está ouvindo Palio Abusado I don't know what to do 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 The best of Brazil, DJ Renegado The rhythm's gonna hustle, but it doesn't kill Understand, girl Show me what you gotta think is better, tell You're a searcher Right here, right now I want to prove you Right here, right now I want to prove Let's see 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 Palio Abusado As melhores Você ouve aqui Let's see Let's see Palio Abusado Então me encosta aí do lado E vocês vão sentir a pressão do Palio Abusado Let's see 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 Padrocínio Oficial Chá Carapá e Filho Proprietário Alex Pancadão Proprietário Alex Pancadão A sua espera chegou ao fim Agora é com vocês Cedipalio Abusado Volume 1 Cedipalio 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 Betona, DJ Renegado! 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 Olha o abusado volume 1 Vocês vão apreciar o que é qualidade na batida certa Se inscreva no canal e ative o sininho 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 Você ouve aqui E ative o sininho 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 Contro There's nothing I can do Anymore Trying everyday Work I hold my boots Better no space Crescendo But just now I'm gonna lose Control Action Attract A CIDADE NO BRASIL Palio abusado Então me encosta aí do lado E vocês vão sentir a pressão do palio abusado Ó A CIDADE NO BRASIL TRIVE A CIDADE NO BRASIL DJ RENEGADO Good travel for you, my friend Olha o abusado volume 1 Vocês vão apreciar o que é qualidade na batida certa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BAM Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau A sua espera chegou ao fim Agora é com vocês CD Palio Abusado Volume 1 Tchau, tchau 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 Patrocínio oficial Betona DJ Renegado Tchau 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 Betona DJ Renegado Tchau 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 Obrigado.